Gente, esse aqui é o Parque da Água Branca, eu adoro esse parque. Ele é meio germânico, a construção dele. Ele pertence à Secretaria do Meio Ambiente do Governo de São Paulo. Ele também é conhecido como Parque Fernando Costa, mas todo mundo conhece como Parque da Água Branca, entendeu? Ninguém fala, vou lá no Fernando Costa, fala no Parque da Água Branca. E também falam Parque das Galinhas. Por que falam Parque das Galinhas? Porque as galinhas aqui ficam soltas. Eu vou mostrar para vocês. Ultimamente tem menos galinhas, viu? Eu não sei se foi a crise da picanha ou o que foi. As galinhas andaram sumindo. Mas elas ficavam andando com seus pintinhos para baixo e para cima. Tem fazão também. Está aqui, olha o Fernando Costa aqui. Homenagem do Departamento de Produção Animal. Júlio de 1951. Aqui tem exposição de gado, de cavalo. É lindo esse parque. Eu adoro, eu adoro. Bambuzal. Adoro esse parque. Fica na região de Perdizes, na Francisco Matarazzo. Indo para a Lapa, mas bem antes da Lapa. Depois do centro, é bem pertinho. Maravilhoso. Olha o tanque de carpas aqui. É lindo. Lindo. E pensar que está praticamente no coração de São Paulo, né? Perdizes. Centro. Olha o touro. Olha a escultura do touro. Vamos ver aqui. Olha os galos cantando. Daqui a pouco a gente vê eles. Olha as carpas. Já vi uma lá no fundo. Olha lá. Não sei se vai aparecer uma aqui. Ali dá para ver. Olha. 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 Fala que não é uma delícia caminhar por aqui. Ih, prenderam as galinhas? Não acredito. Eu acho que estavam roubando galinha mesmo, viu? Porque ficava tudo solto aqui. Olha o pato. Olha o pato. Ih, gente. Acho que prenderam as galinhas. Porque as aves estão nesse espaço. Cuidar dos animais é nossa prioridade. Quando as aves vivem soltas em um ambiente como um parque urbano. Elas estão expostas a risco como pisoteio. Ah, e a roubo também. Esqueceram de falar dos roubos. Porque elas ficavam todas soltas por aqui, entendeu? Olha o pato. Tavão. Que coisa linda. Mais exibido impossível. E isso ficava tudo solto aqui, gente. Não venha me falar de pisoteamento nada. Era roubo de galinha mesmo. Não tem nada de pisoteamento. Olha o outro lá. Tchau. 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 E as vezes esses pavões eles subiam nos telhados Olha os galos brincando lá no fundo Ah, tanto que botam para eles não fugirem, botam o telhado de rede também Teto de rede Tenho certeza que essa árvore é quase centenária Olha a altura dela Gente, isso aqui eu só via na Amazônia, você acredita? Olha, olha a estrutura da coisa Olha a coisa Olha, olha a estrutura da coisa Ah, virou E é macho, né? Porque a fêmea não tem esse fulgor todo Fala se não parece uma escola de samba, olha isso Olha que coisa linda Aí, fechou É um luxo, né? Isso é um luxo da natureza Olha isso Olha isso Lindo O pessoal vem passear, ler, repousar, fazer ginástica Ver bicho Esse parque é gigantesco Pega um quarteirão todo Pra estar praticamente no centro de São Paulo É gigantesco, né? É lindo, lindo, lindo Me sinto em casa aqui Adoro Tem parquinho Tem parquinho pra criança Então, já sabe Parque da Água Branca Francisco Matarazzo Do Zona Oeste de São Paulo Muito perto do centro Tá certo? Boa viagem Olha essas alamedas Que coisa linda De Palmeiras Lembra um pouco do Jardim Botânico do Rio Não lembra não? E esse estilo germânico De construção Acho lindo Lindo Ali pra cavalos Tá vendo que tá o areião ali? Área de piquenique E o povo de vida boa Olha o que fala aqui Parque Dr. Fernando Costa Água Branca Centro Histórico e Pedagógico Da Agricultura Paulista Uau! Lindo! E aqui a galinhada ficava andando tudo solta por aqui Adorava E aí E aí E aí E aí E aí Olha, parecem escoteiros Bonita A jornada era só destinada aos escoteiros, chegassem até a primeira classe Era um escoteiro, só um escoteiro Cadê os patos? Estão tudo fora d'água Estão querendo nadar Olha eles ali Estão querendo nadar, né? Venha passear aqui, boa viagem pra você Obrigado Obrigado.